E daí, se eu quiser faria, toma todas, não passa aí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém Um abraço aí pra galera toda que tá seguindo a gente, bora aí E daí, que você me deixou mais um dia, passou o mundo, não parou, tô aqui Confesso, fraquejei tanto tempo, chorei só, Deus sabe o quanto eu sofri Mas não fume, humilha, me pique pra voltar Fazendo aqui, se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser faria, toma todas, não passa aí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, que você me deixou mais um dia, passou o mundo, não parou, tô aqui Confesso, fraquejei tanto tempo, chorei só, Deus sabe o quanto eu sofri Mas não fume, humilha, te pedi pra voltar Tá fazendo aqui, se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser faria, toma todas, não passa aí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, trem bom demais